O dia não chega toda manhã Vamos falar hoje de ponte, a começar por essa do Anaurapuco divisa entre Macapá e Mazagão onde sobre o rio Anaurapuco, estrutura de madeira velha caindo aos pedaços, um perigo para quem passa de veículo, carro, motos, enfim atenção aí do poder público que possa resolver com extrema urgência está demais perigoso a quem cabe, seja o DENIT, o governo do Amapá, enfim, prefeitura de Macapá correto, para que possa resolver isso aí, gente tem que parar com essa de construir pontes em estrutura de madeira e fazer sim de concreto correto que a durabilidade e a qualidade é superior olha aí, olha aí a buraqueira olha aí, se de dia já era um perigo, minha gente imaginem a noite a ponte sobre o rio Anaurapuco carro mesmo pode cair divisa entre Macapá e Mazagão Novo Mazagão, no Amapá observe, vamos resolver o quanto antes um perigo para quem usa dessa ponte aí o dia não chega toda manhã o dia não chega toda manhã